Música 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 A gente tá. Ok, também é expulsado. Por acertar, não vai no ficha despegação, não vai no ficha despegação. O ficha despegação, não vai no ficha despegação. A gente tá. 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 E aí, olha, cê é tudo o bagagem que impure na vida. A Côte-o-Pol-D, isso significa que tem um mundo que morre, e tem um mundo que infime, e tem um mundo que malade, porque é o bom indignamente, o bom para o Senhor. A Côte-o-Pol, considera-se, ele diz indignamente, é porque a vida de cada dia que ela mena, que é o Senhor, e filma, a Côte-o-Pol-D, é porque a forma que nós entramos a adorar, meu Deus, a forma que nós militares na vida, e não tem um reflet, antes de me aproximar. A Côte-o-Pol-D, quando eu morro, e morro, eles me estudiam e morro a tudo. É porque a Côte-o-Pol-D, é porque a vida que nós temos, tem um adoração que nós temos que fazer, tem um adoração que nós temos que fazer. Tem um adoração que você sabe, tem um adoração que você pule. Tem um adoração que você pode dizer, que você faz isso aí, porque nós temos que comer indignamente, o repas do Senhor. Tem um que comprena, que nós temos que vivermos lá, que nós temos que vivermos lá, ou que nós temos que vivermos lá, como a Côte-o-Pol-D, tem um adoração que nós temos que vivermos lá. E se o que nós temos que irmos lá, ou que nós temos que irmos, ou que não vamos para, ou que sineis, para para quando vocês temos que vivermos lá. Então, a Côte-o, a Côte-o, a Côte-o, a quitar e retirar a disposição a professora para entrar e participar a matéria Senhor, matéria, como a igreja nós apresentamos nós falamos nós falamos na missão nós falamos de forma que nós guardamos nós falamos Senhor porque nós maltramos nós nós falamos na missão é porque a forma que nós agimos e matéria nós queremos fazer como David nós queremos nos lavar e purificar e fazer o branco como a neige matéria, nós podemos nos aproximar e restaurar nós restaurar nós restaurar nós e nós mandamos para o que você faz e o que você diz e fazer o que nós viramos com o Espírito de humilidade e o Espírito de amor e o Espírito de reverência nós vamos nos aproximar e 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 vamos nos aproximar nós werden nós nten coasto para oweek Eu quero te dar um desirado Eu quero te dar um desirado Eu quero te dar um desirado Amém. 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 A gente vai fazer chancha. A gente vai fazer chancha. A gente vai fazer chancha. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Eu estou com vocês todos os dias e até o fim do mundo. Eu estou com vocês. Vocês vão ter tribulações no mundo. Tenho coragem. Eu venci o mundo. Tem gente que está aqui. Víctora para não. Eu ganho de avançar. Não, não, Jesus. Víctora para não. Eu ganho de avançar. Não, não, Jesus. Problem para não. Peixe. 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 Ganho de avançar. Não, não, Jesus. Peixe. 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 Moral. E aí, Fr. Maxime, o Jean-Baptiste perdeu a foda. Os discípulos, o Côteu Jésus. Os discípulos, o Côteu Jésus. Os disseram, Fr. Maxime, o Côteu Jésus como isso. Est-ce que você é o mesmo que tem para terminar para nos livrar? Est-ce que você é o mesmo que tem para terminar para nos livrar? Nós somos no Ancien Testamento, Fr. Maxime, o. Os discípulos, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus. Os discípulos, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus, o Côteu Jésus. necessitem, e pode-nouvelle parole que tu as pregredi. E nós ganhamos o profeta Esaí, fré Maxonio. O profeta Esaí apresentou a outra faceta. Essa é a primeira faceta. A faceta que é bela. Mas Esaí, apresentou a outra faceta. A outra table, a outra imagem de Jesus. Eles dizem que o Senhor é lá. D'avance que o profeta é anunciou lá. D'avance que o profeta é anunciou lá. O profeta Esaí, fré Maxonio. O profeta Esaí, fré Maxonio. O profeta Esaí, fré Maxonio. dizem que o profeta é anunciou lá. É para os pecés, que ele se livra. É para os pecés, que ele se sacrifia. E, blessu, guérir nós mesmos malades. E nós, Paul, Paul, fré Maxonio, ele mesmo, ele vive na vez. Ele tem o outro tableau de Jesus Cristo. Ele vive na vez tableau, ele diz, ô mort, ô é ta vitória? Ô mort, ô é ton éguillon? L'éguillon de la mort, c'est le péché. mes gráce. Ti bêri xóade Phéonel. Di merci, mon Dieu. Pya es so ben Jesus na na vida matéa. E aí, graças a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que traz a cidade na terra, e que ganha a vitória. Diz-me que nós temos uma vitória em Jesus. Nós temos uma vitória em Jesus. É que nós temos uma vitória em Jesus. Nós temos uma vitória em 3 dias. Primeiro dia, o jogo é bem machado, bem menado. O segundo dia, o jogo é um jogo mal. E a terceira jogo é um jogo de vitória. Jouas alas, o jogo é bem, ganhete a vitória. Jouas alas, o jogo é bem, ganhete a vitória. Primeira jogo é um jogo de vitória. O segundo jogo é um jogo mal. E o terceiro jogo é um jogo de vitória. E um jogo de vitória, o jogo é bem machado, já, Jésus-Christ, quando o ministro de Soutenia, não é o malade, Jésus-Christ, te encontre, não é o guéril. Não é o mundo que te morre, Jésus encontre, mas, seme, não é o ressuscitado. Não é o brilhante, que te encontre, mas, e o guéril. Jésus encontre, não é o guéril. Isso é o bel facete de nosso Senhor, Jésus-Christ. Diz Maria, aimei vôtre femme, conquista, aimei l'Eglise, frémak sombio, pagenek na Assembleia, kita reme madame li, kipap, frémak sombio, joué le mese le pie, pou madame ni, meneon, vimi yo. Li tare reme, wa madame ni, bel charjou, li tare reme madame, bie manje charjou, li tare reme madame, abaye payet. Se telman vre, nan la Bible, te gen one kirele, Jacob, Jacob, travail 14 an, pou l'gene Rachel, premier set an, yo bay Jacob, good back, Jacob, fi, m'pokon rive kote, m'vle rive ya, ma travayon lot, set ane anko, li travay set ane, jusqu'a ce que l'gene madame na. Set ane. Jésus, oui, menan, enko, 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 nou li ke, via, l'anmo, sa, ki, gen, batay la, se, pa, on, l'anmo, mirak, salman, paske, nan, konentje, chapitro 13, li di, men, si, m'dag, e, la fwa, pou, transporte, tout, mon, Thailand, si, bag, nan, m'vle rive, la, nan, la, vin, sa, pavo, ane, yen, men, si, m'dag, yen, yon, pi, et, j, nan, tout, konesans, teologike, m'propetize, sou, l'avenir, fwa, m'vle rive, yon, si, bag, la, fwa, nan, si, bag, la, m'vle, j, j, nan, konen, pa, vò, ane, men, si, fwa, m'vle, m'vle, ta, bay, tout, la, j, pou, okipe, po, si, bag, la, fwa, nan, kris, nan, kèm, sa, pavo, ane, sa, pavo, ane, sa, kris, la, pa, mirak, sel, man, ge, yon, bon, m'sye, de, a, yo, panse, nan, kris, la, se, benedik, yon, 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 non, fos, dotrine, pas, ke, nan, kris, la, pa, benedik, yon, sel, man, nan, l'amou, kris, la, pa, benedik, yon, man, ge, di, nou, ke, men, si, nou, tabay, tout, kon, nou, pro, ki, pe, pov, sa, pa, vô, an, yon, si, nou, bag, l'amou, kris, la, l'amou, kris, la, pa, mirak, sel, man, l'amou, kris, la, fre, mak, sem, yo, li, ke, malen, an, du, li, malen, an, du, di, moun, ki, kot, la, se, ou, fe, jo, malen, pour, chris, la, c'est, ou, fe, jo, malen, pour, chris, la, chris, la, pa, pêcher, c'est, ou, pêcher, par, l'on, je, dit, car, tous, ont, pêcher, et, sont, privés, de, la, gloire, de, c'est, ou, fe, jo, malen, pour, chris, la, c'est, fe, sa, c'est, fe, sa, c'est, ou, fe, jo, malen, chris, la, fwè, max, sem, yo, m'paka, palo, lot, bagay, m'palo, de, vout, la, vek, la, vin, moun, son, jè, lem, ta, blague, madame, moun, doktor, ansi, michel, son, doktor, yè, lè, sa, moun, te, jounaliste, moun, te, direkte, lè, 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 moun, te, e, ap, ensegye, nan, universite, m'ap, touche, 3,000, dola, isi, par, moi, dok, te, ap, touche, 7,500, lè, lè, zan, mi, al, lè, lè, frekan, li, al, blague, yon, fi, ap, touche, plis, la, jen, nan, zine, m'sine, kon, okote, on, nan, tap, te, pime, m'si, fume, fi, sa, c'e, lè, kpal, madame, dan, nè, re, lè, ankor, m'pran, nime, o, telefon, m'lague, fi, a, lè, m'pran, lè, pè, fran, m'pran, avion, m'samble, kwa, pou, pran, avion, a, se fi, a, pou, baray, l'irregle, se avion, la, monté, pa, opres, avion, fran, m'ak, samyo, lè, m'un, lè, m'un, lè, m'un, m'un, lè, m'un, 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 apres, 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 jen, m'un, lè, ams, m'un, lè, Godel, abres, apres, a, of, c, invit, a, lè, a, la, a, lè, a, lè, Mãdã mou e quitte set mil seksan dola Pou l-sip mou. Livi joan mou e oka. Melchita lá Dile, est-ce que lpa joan plus que set mil seksan dola? Melchita lá, maté Lopi joan Jésus, fran Maxime, yo Ou a joan plus passe set mil seksan dola. Lopi joan Jésus, fran Maxime, yo Ou a joan plus passe set mil seksan dola Parce que tout moun kap suive Jésus Lisi, nan paro, liso 23 L'éternel émon berger, je ne manquerai de rien. L'éternel émon berger, je ne manquerai de rien. Sa son premier étape de sacrifice Yon deuxième étape de sacrifice C'est moi mém rounia O fran Maxime, yo m'ap anseidien de l'université M'ap bien mené M'jou na lis O fran Maxime, yo Fom kite beya Asse pizit mou e fran Tisit Fom kite beya Kou ni am abandonné tout bagarre Université Radio Pour la cause de l'évangile L'éternel émon berger, je ne manquerai de l'évangile providential Yon simpap ralé Bon Dieu Kite beya Kite beya Kite beya Kite beya Kite beya Ele não vai passar a minha garra, então ele não vai passar a minha garra. E então ele não vai passar a minha garra. Ele não vai passar a minha garra. Ele vai passar 2 razors. Então ele mori por 3 meses, ou tal ele irá na montaína. Aí ele estará na montaína, ele começar a chorar. e bêk li sou o chão. Pendant que o lmã komanse fap e bêk li sou o chão, bêk la gase e bêk la repouse e pí, franak sem, avek bêk ki tou nef la, li gache grifio. Grifio repouse e e pôr. Avek grifio, li komanse netwaye vle pi maio ki te fe loua. Zimoun ki a goto la, netwaye pli maio ki fe loua avek parol, mon Dieu. Pli maio peche a, netwaye maten. Pli maio peche a, ki ampeche ou vole a, netwaye maten. Pi maio tri pota e la, ki ampeche ou vole maten. Netwaye. Pi maio mei dizans lan, netwaye. Pi maio baye mante si a, netwaye. Pi maio geng de madame de maria, netwaye. Pi maio poni kasyo an, netwaye. Paske vle pi maio zae yo, yon anpecho, vole pou Jezu. Vi e pli maio zae yo, yon anpecho, vole pou Jezu. Jezu san lè rete, an lè. Jezu vole kou lègle. Fou e maio samyo. Zimoun ki a goto la, retire vle pi maio la. Ti maio baye mante si a, ou ki sam, raconte o iso asa. Paske vle pi maio samyo. Li zi se pou l'fè, l'église la parete devan papa, tan kon geng di geng geng. Yen role, yen fré. Nansom 103 verset 5 li zi, c'est lui ki rassasi, de bien ta vieyess, ki te fer rajeunir kom lègle. Se pou te santerra konto istoa. Pasteur li lo, men si ou kou manse gran moun, bou di yo kafo vijen akko. De pou kou manse gran moun, yo kou manse vo yo jete. Yo meto non systém ici. Lo kou manse gran moun, yo vo yo jete. Le wabu ta vola ka e la. Yo vo yo non nasi roun. Yo baye jan visiteo. Men bo yon psom mate. Le psom 103, le psom 103 verset 5 li zi, c'est lui ki rassasi, de bien ta vieyess, e ki fè te fer rajeunir kom lègle. Dibou kakoto da, moi besoin sel pou me vo de matè. O baka volé konsa, sou barexir el plé bimaile. O baka volé konsa, sou veke ne la vi lontant. O me zon sel tout nef, o me zon bec tout nef, ou me zon gris tout nef. Si bon t'ye, ban mon nouvo gris pou mmanje matè. Ban mon nouvo bec matè pou mmanje. Me zon sel pou mvole. M'an vi volé. Kampé sou de biyo baske, ou baka pad. Si m'an vi volé matè. Nou met chita, o me zon sel pou mmanje matè. O baka kon sa kon s'envolé. Albon, rin vol, fo bese. Bese. Fo bese. Oui fo bese. Genjou malè, jou malè, o se jou bese. Albon, 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 volé, fo bese. Péjé a fo bese. Péjé a fo bese. Si bon souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oui fo bese. Mais Jésus sotit vivant de la mort. Il est venu. Il est venu. Le alé. Le mien sel mman voile. Prenez le son spirituel pou l'église la matinée en frère marse mio. Jou reo reo. Le mou Christ la n'est pas seulement un miracle seulement. Le mou Christ la n'est pas de planification pour atteindre but là. Faut planifier. Faut planifier. Tout bagay par 20 ans ou un baguette magique. Faut que nous planifier l'église la. Faut que nous planifier puis que nous voulons atteindre. C'est pas comme ça. Le Jésus-Christ est entré dans Jérusalem. Il est planifié entré dans Jérusalem. même Jésus-Christ qui confère les planifiés. C'est pour nous planifier. Deuxième leçon spirituelle. C'est que frère marse mio a gagné et je vous m'allais. C'est vrai. Mais Jésus-là Jésus-là coûte tant des prières. L'on a joué malheur. L'on a joué malheur. L'on a joué malheur. Et troisième leçon spirituelle. Matin. C'est que mon Dieu qu'a fait vivre neuf encore. Jésus qu'a fait vivre neuf encore. Alléluia. Même si je vous sacrifice Jésus-là décris Jésus qu'a fait vivre neuf encore. Jésus qu'a fait vivre neuf encore. Au dernier matin, nous sommes prêts trois jours. Frère marse mio, maintenant, nous sommes prêts à vivre sur terre. Nous avons 24 heures de temps. Nous avons 365 jours. qui sont prêts à faire deux jours là? Qui sont prêts à faire deux jours là? Est-ce qu'on prêts à passer toute la vie sous terre? Non jours heureux. Non jours malheureux. Et puis je vous pourrais vivre trois ou pas vivre trois. Pendant la campagne présidentielle, Obama met ou ni yon yon ti kras bagay seulement ka fropè ki yon 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 ti kras bagay seulement ka kras ka la yon ti kras bagay ka kras la vie ou kse ke maté yon tout ti kras bagay ki yon pe chombole met ou ni vi na ve kondos 47% moun et puis sa raze ou qu'on tron ni 47% d'un d'un bi kras la pa ne pui zi moun dande pa ne pui zi moun mén si ge fous se pa ne pui zi moun mén si pa ka pe ka e la pa ne pui zi moun san moun mén si moun san moun Eu não tenho nada para me ajudar Porque o Senhor que entrou na vida Ele mudou, ele mudou Ele mudou Não me prensa você Esse Espírito, meu Deus, é em mim Eu tenho uma boa notícia para me anunciar Para me fazer uma escolha Para me fazer uma escolha Eu vou ter uma liberdade E aqueles que você tem que São as focadas Eu não tenho uma liberdade O que você sabe? Vem ver se eu vou fazer uma boca Não não me parla Vem ver se eu vou fazer uma boca Vem ver se eu vou fazer uma boca Vem ver se eu vou fazer uma coisa Vem ver se eu vou dizer uma coisa Ou mesmo que vocês são e aceita Cristo como sovra personel virem se reflete peche a votro lou li a peche a voler aleluia aleluia sa capable ave peche anye passe son Jesus sababane e duca noye passe son Jesus son qui se passe lor e Amém. 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 Amém.